Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, eu já estava praticamente contemplado com as intervenções do deputado Paulo Ramos, do deputado Carlos Osório, mas ainda estou com a intervenção que me antecedeu da deputada Marta Rocha. Mas tendo em vista a gravidade do tema para o estado do Rio de Janeiro, eu insisti em fazer uso da palavra discutindo a matéria, que nós estamos tratando aqui, como já se disse, de um gravíssimo problema, não apenas de segurança pública, mas um problema também, deputada Marta Rocha, de natureza econômica. Nós ostentamos do Rio de Janeiro, infelizmente, este lamentável título de campeões nacionais, no quesito, na modalidade criminosa, delituosa, roubo de cargas. E a Assembleia Legislativa, provocada pelo deputado Carlos Osório, que o fez junto à Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, e à Comissão de Economia e dos Comércios, que eu ora presido, tendo-o como vice-presidente, nós fizemos em conjunto, eu quero agradecer aqui de público a parceria qualificada, saudável, enfim, edificante para nós na Comissão de Economia. Com a Comissão de Segurança Pública, fizemos uma audiência pública muito representativa, com a presença de dirigentes ou representantes das diferentes forças de segurança implicadas na situação, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, também com a representação da Associação das Empresas de Transporte de Cargas, também com a representação das entidades representativas, dos vigilantes, do pessoal do serviço de vigilância, perdão, com a Firjan, e fizemos, ao final da audiência, conseguimos repertoriar pelo menos 14 grandes encaminhamentos objetivos relacionados à necessidade de aumento do efetivo das forças de segurança no Estado, relacionados à questão do aperfeiçoamento da legislação estadual e federal pertinentes à matéria, e, inclusive, encaminhamentos objetivos como este, que já foi aqui declinado, que é a audiência que ocorrerá na próxima quarta-feira, 17 de maio, com o Ministro da Justiça, para que a gente possa diretamente, de maneira muito clara, muito direta, cobrar do Governo Federal uma participação mais efetiva, mais substanciosa, no enfrentamento a esse grave problema que assola o Estado do Rio de Janeiro. A deputada Marta Rocha fez aqui um relato do que nos relatou, por sua vez, por seu turno, o delegado da Polícia Federal, demonstrando que a Polícia Federal conta com um efetivo, deputado Eleomar, absolutamente irrisório, no Rio de Janeiro, para fazer frente a esse problema. Há áreas como o Chapadão, como a Pedreira, quero aqui incluir, em São Gonçalo, a área do Salgueiro, são focos gravíssimos de roubo de cargas, e isso tem também o desdobramento, porque se configura uma espécie de conexão criminosa entre o roubo de cargas, entre o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Portanto, eu queria aqui mencionar a importância do trabalho que vem sendo feito pela Assembleia Legislativa. Meus colegas acabaram não mencionando, mas além da audiência pública, como desdobramento da audiência pública, nós instituímos um grupo de trabalho executivo, deputada Marta Rocha, deputado Paulo Ramos, que já se reuniu, para além da audiência da discussão, a partir da audiência nós também instituímos um grupo de trabalho executivo, que está trabalhando, desde então, na elaboração de propostas para superarmos, ou pelo menos atenuarmos, esse grave problema que assola o Estado do Rio de Janeiro. Portanto, eu também endosso o pedido de Paulo Ramos, de Carlos Osório e de Marta Rocha, para que aprovemos essa indicação legislativa e sensibilizemos em seguida o governador do Estado, para que a gente possa ter uma divisão de repressão ao roubo de cargas no Estado do Rio de Janeiro. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado.